Espírito Santo de Deus Inunda meu ser, inunda meu ser Quero sentir o amor do meu Senhor Do meu Senhor Pra poder perdoar o meu irmão Abrir meu coração Viver o amor Pra sentir a paz interior Sobre o mau ser vencedor Alegrar-me em Ti Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser Inunda meu ser O Espírito Santo de Deus Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir o amor do meu Senhor O meu Senhor Pra poder perdoar o meu irmão Abrir meu coração Viver o amor Viver o amor Meu ser Inunda 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 meu ser Amém. 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 Ovelha fugida, querendo voltar, aprecia o canto que eu te dou, olhe as palavras, salvosas da alma, sementas de amor, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, atrasador, dos fóspedes da alma, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, atrasador, dos fóspedes da alma, adorarei, Espírito Santo, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, atrasador, do amor, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, atrasador, dos fóspedes da alma, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, atrasador, batiza-me Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito Pois minha alma sedenta está Vem, ó lá Tua vida, ó lá Tua pura Fecundar meu corosão Vem, ó água viva, ó água pura Fecundar meu coração Vem, ó água viva! Vem, ó água viva, ó água pura Fecundar meu coração Vem, ó água viva, ó água pura Transformar meu coração Cura-me, Senhor, no Teu Espírito Cura-me, Senhor, no Teu Espírito Cura-me, Senhor, no Teu Espírito Vem, ó água pura Fecundar meu coração Vem, ó água viva, ó água pura Transformar meu coração Quero ouvir a sua voz, venha os seus braços Se peça, vem água viva Vem, ó água briga Ó água briga Fecundar meu coração Me clame com mais força, vem, vem água viva Vem, ó água briga Transformar meu coração Aplauda o Espírito Santo de Deus Vem, Espírito Santo, vem Enche-me, Senhor Com Tua preciosa unção Vem, Espírito Santo, vem Enche-me, Senhor Com Tua preciosa unção Purifica-me, lava-me, renova-me Restaura-me, Senhor Com Teu poder Purifica-me, lava-me, renova-me Restaura-me, Senhor Quero Te conhecer Vem, Espírito Santo, vem Enche-me, Senhor Com Tua preciosa unção Vem, Espírito Santo, vem Vem, Espírito Santo, vem E enche-me, Senhor Com Tua preciosa unção Purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor Com Teu poder Purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor Quero Te conhecer Doce presença Presença santa Vem sobre nós E enche-nos com o Teu poder Que adoraremos Por Tua presença aqui E que renovará Os nossos corações Louvado seja o Senhor Purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor Com Teu poder Purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor Quero Te conhecer Quero Te conhecer Oh, andai-es-in-a-la-di-e Mene-ne-ne-na-na-na-na-na-na Espírito Santo Espírito Santo Repousa Espírito Santo Repousa Espírito Santo Espírito Santo Repousa Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo Repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo Repousa sobre nós, Espírito Santo Repousa, Espírito Santo Repousa, Repousa, Espírito Santo Repousa Traz um som, traz um som a nós, Espírito Santo Repousa, vem curar nossos corações, Espírito Santo Repousa, Espírito Santo Repousa sobre nós, Espírito Santo Repousa, Espírito Santo Repousa Repousa Traz um som, traz um som a nós, Espírito Santo Amigo 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 Vem curar o meu coração, Espírito Santo Vem curar o meu coração, Espírito Santo Repousa Repousa, Repousa Repousa Sobre nós, Espírito Santo Repousa, Repousa, Repousa Repousa, Repousa, Repousa Repousa Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações Sobre os corações, toda a graça do Pai Eu também quero me derramar Amar de todo o meu coração, nos braços do Pai Vem, Espírito Santo 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 Fluir em mim Hoje o céu se abrita, derrama Sobre os corações toda graça, o paz Eu também quero me derramar De todo o meu coração, os braços do Pai Vem, Espírito Santo Com Teu poder tocar meu ser Fluir em mim Vem, Espírito Santo Com Teu poder tocar meu ser Fluir em mim Hoje eu posso ser um novo homem Pelo Teu poder renascer Hoje eu posso ser um novo homem Pelo Teu poder renascer Hoje eu posso ser um novo homem Pelo Teu poder renascer Hoje eu posso ser um novo homem Pelo Teu poder renascer Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Com Teu poder tocar meu ser Fluir em mim Vem, Espírito Santo Com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim O Vem, Espírito Santo Com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim Vem, Espírito Santo Com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim Vem, Vem Vem, Vem, Vem o quê? Transforma minha vida, quero renascer Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida, quero renascer Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida, quero renascer Vem, 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 Vem… Vem, Vem, Vem Vem, 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 Espírito Santo Vem, 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 Espírito Santo Derrubar as barreiras em meu coração Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Vocês! Vem, vem Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração A Messe é grande, mas poucos são os operários Ajude a evangelizar Deixe o seu like Se inscreve no canal Compartilhe A Messe é grande, mas poucos são as barreiras em Teus rios A Messe é grande, mas poucos são as barreiras em Teus rios